O Botafogo tinha um podólogo nosso, né? Pô, e aí o Sidolfo fazia o pé direto com ele, né? Pô, e os funcionários muito medo do Sidolfo, né? O Sidolfo falava algum ar, né? As pessoas já... Ficava no iPadzinho dele aqui, fazendo pé e tal. E eu tô lá tratando, conversando com os caras. Pô, daqui a pouco o Sidolfo dá um pulo da maca. E o podólogo aqui mexeu no pé, né? Dá um pulo da maca. Filha da puta! Aí o podólogo abriu o olhão mesmo, ficou branco na hora, assim. Aí o Sidolfo fala, agora eu vou te matar. Levantou da maca e olhando aqui, olhando a cara do podólogo, né? Podólogo desesperado. Só que ali no geral tinha muito mosquito, cara. Sim, que par caralho. E ele não gostava de mosquito. Ele levanta da maca aqui, agora eu vou te matar. O podólogo... Tipo assim, o que que eu fiz? Aí ele... Matei! Olha o podólogo... Eu caí na maca, comecei a rir no vento.